Agora estou bonito Antes ninguém me olhava e eu andava a pé Agora com Ferrari não falta mulher Me desprezaram mas agora vem atrás de mim Sou eu quem escolho pois a vida é mesmo assim A noite está a bombar Eu quero me divertir Hoje o bicho vai pegar Vamos lá, vamos curtir Agora estou bonito, agora estou bonito Eu ganhei uma herança e fiquei cheio de guito Agora estou bonito, agora estou bonito Hoje sou eu quem manda pois agora fiquei rico Agora estou bonito, agora estou bonito Eu ganhei uma herança e fiquei cheio de guito Agora estou bonito, agora estou bonito Hoje sou eu quem manda pois agora fiquei rico Antes ninguém me olhava e eu andava a pé Agora com Ferrari não falta mulher Desprezaram mas agora vem atrás de mim Sou eu quem escolho pois a vida é mesmo assim A noite está a bombar Eu quero me divertir Hoje o bicho vai pegar Vamos lá vamos curtir Agora estou bonito, agora estou bonito Eu ganhei uma herança e fiquei cheio de guito Agora estou bonito, agora estou bonito Hoje sou eu quem manda pois agora fiquei rico Agora estou bonito, agora estou bonito Eu ganhei uma herança e fiquei cheio de guito Agora estou bonito, agora estou bonito Hoje sou eu quem manda pois agora fiquei rico Agora estou bonito, agora estou bonito Eu ganhei uma herança e fiquei cheio de geek Agora estou bonito, agora estou bonito Hoje sou eu quem manda, pois agora fiquei rico Agora estou bonito, agora estou bonito Eu ganhei uma herança e fiquei cheio de geek Agora estou bonito, agora estou bonito Hoje sou eu quem manda, pois agora fiquei rico Agora estou bonito, agora estou bonito Eu ganhei uma herança e fiquei cheio de geek Agora estou bonito, agora estou bonito Hoje sou eu quem manda, pois agora fiquei rico Agora estou bonito